Música Esta edição do programa Sena Aberta está começando agora E sobre a minha convidada de hoje, seu primeiro grande sucesso foi a música Fulgaz gravada em 1984 Música Ela chegou a estudar psicologia, mas enveredou mesmo, foi para o caminho da música. Tudo bem Marina? Tudo bem você, tudo bom? É um grande prazer ter aqui no Sena Aberta a Marina Lima Obrigada Qual que é a sua relação com o Piauí Marina? É uma relação forte, porque meus pais estão nascendo aqui Eu tenho grande parte da minha família que mora aqui Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe Eu já vim aqui diversas vezes Então tem uma emoção muito especial, porque meu pai já faleceu, mas é a terra da minha mãe, ela está lá, ela mora comigo hoje em dia Então eu sempre penso neles quando eu venho Bom, você começou a carreira em 1979, mas em 77, Gal Costa gravou um sucesso seu, Meu Doce Amor, né? E aí, quer dizer, isso ajudou muito também, para que você já fosse se tornando conhecida, como é o seu trabalho de compositora, além de cantora, que todo mundo não tem do que reclamar? O seu trabalho de compositora talvez seja o mais forte, porque, em geral, eu canto as minhas próprias canções, né? E é o que eu acho que eu sei fazer melhor, é compor, né? Acho que o meu dom realmente é o compor Eu comecei, na realidade, compondo Cantando e tal Músicas de isos e tal Mas eu comecei a ver que eu podia realmente ser profissional Viver de música Através das composições, né? Antes da Gal, gravar essa música Ter sido gravada mesmo A Bethânia chegou a gravar uma música, mas foi censurada pela ditadura Tinha censura Tinha censurada, assim, foi O que que tinha de tão especial nessa música? Não, demais não Era uma canção minha e do Cícero, meu irmão Chamada Alma Caiada E aí dizia que a pessoa, desde criança, aprendia a se calar e se reprimir e tal Aí a ditadura tomou isso como uma coisa política, sei lá E... é política, mas é uma coisa individual, não é uma coisa social Em relação ao governo E aí censurou Então acabou sendo gravada primeiro a música nem pela Gal mesmo E assim, pegando esse gancho da censura Você que tem mais de 20 anos de carreira Como que você analisa hoje a expressão A liberdade de expressão Que... se pode ter Se pode colocar nas letras Hoje em dia não tem mais censura Em verdade também, de expressão na imprensa Tanta gente é descoberta, tanta coisa é descoberta E eu acho que tem uma coisa bacana no Brasil, assim, agora Que eu percebo mais no governo Lula mesmo Assim, de uma... tem uma transparência Assim, pra mim, sabe coisa minha que aconteceu Do meu salão e tal Eu não acredito que isso tenha acontecido só agora Eu acho que foi descoberto esse tipo de coisa agora Deve existir desde o primórdio do Brasil, entendeu Mas eu acho que essas coisas estão podendo ser averiguadas E descobertas agora De alguns anos pra cá Tem uma transparência maior Que eu acho muito importante Pra gente realmente saber em que pé anda o Brasil Que eu acho muito importante 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 Bom, nos anos... no ano 2000 você retornou assim Voltou forte com a carreira Trazendo o Cici na sua De lá pra cá Como que tem sido a transformação de Marina Essa nova fase tua? É uma coisa meio que... é gradual Não tem nada... assim... A vida são ciclos, né? E você vai mudando e vai aprendendo Vai evoluindo, vai depurando Você inseriu, por exemplo, por exemplo, o eletrônico nas suas músicas Mas desde o disco fugaz Desde o disco fugaz, desde 84 Eu já tinha levado a eletrônica É que esse boom de música eletrônica Aconteceu no mundo total, no Brasil também, mas no mundo geral A partir dos anos 90, né? Mas esses utensílios, essas panelas Essas coisas que existem, assim, de programação eletrônica, computador São meramente utensílios Pra você poder criar como você quiser Eu gosto de timbre Eu gosto de timbre eletrônico Marcação forte Não, eu digo, não é propriamente música pra dançar, não É que os sintetizadores, né? Os teclados, tal Eles apresentam novos sonhos Que não são sonhos nem timbres acústicos São sonhos eletrônicos E que são sonhos um pouco do dia de hoje Todo mundo de hoje O mundo de hoje é cheio de sonhos De frequências graves, sonhos, ruídos, né? E esses computadores apresentam esse som Então é bacana que você acaba fazendo uma música E tendo timbres Que expressam muito como é a sonoridade do mundo de hoje O barulho que existe no mundo de hoje Então é muito eletrônico Bom, e essa turnê Topo Todas Tour Surgiu como esse nome? Esse nome surgiu Através de um fã Eu fiz A internet agora, assim, tem Orkut, né? O Orkut tem várias comunidades, né? De artistas, né? Tem várias homenagens, assim Comunidades com muita gente Então a minha empresária que está ali me olhando A Ivone de Vigílias Sugeriu a gente fazer um concurso Na internet Porque a gente queria um nome Para essa tour Dessa discussão Que traduzisse esse momento Qual é esse momento? Saiu um ser de novelas Eu fiz muita trilha, né? Eu fiz muita música Que foi escolhida como trilha Para a novela E também tem um trabalho novo Paralelo Eu queria fazer um show Escoçando ao Brasil Eu não viajo com o Brasil Com um show que mesclasse Essas duas coisas Músicas conhecidas Que foram trilhas Que o Brasil todo conhece Quanto meus 20 e poucos anos de carreira Com algumas músicas novas Eu não sabia que nome dar Então a gente fez um concurso Na internet Pedindo que os fãs Sugerissem nomes E o nome que eu escolhesse A pessoa que ganhasse o concurso Poderia frequentar É de graça, né? Ter uma entrada de graça Com acompanhantes Durante todo o tempo dessa turnê Acabou que um cara de São Paulo Sugeriu o nome Topo Todas Tour E eu achei a cara do que eu queria Porque eu queria na realidade Tanto mostrar Músicas conhecidas Como novas e tal Pelo Brasil todo Um pouco Topo Todas Músicas conhecidas 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 Música 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 A torcida de você Eu não sei E a vez fica Sem porquê A noite está hoje E a vez fica A noite está hoje E a vez fica A noite está hoje A gente tem visto O seu nome voltando A mídia de uma forma bem forte E principalmente Por um trabalho de releitura Dos seus próprios trabalhos O que você acha disso? É interessante hoje estar fazendo sucesso O que eu acho que fez há 20 anos atrás É que nesse disco Saiu um disco de novela De trilha de músicas que entraram como trilha minha de novela E paralelamente a isso Eu fiz um disco com músicas inéditas E umas três regravações E eu regravei uma música minha Um rock Um rock que eu fiz Em 86 Chamado Difícil Regravei E acabou que o Denis Carvalho Amora Maltner E Gilberto Braga Escolheram essa música Para ser o tema Da Bebel Dessa novela País Topical Que está acabando agora Então toda hora Essa novela País Topical Ela tem muito samba Muito samba canção e tal A minha canção é um rock Um rock pesado Então toda vez que entra assim A Bebel Naquelas cenas noturnas Onde o sexo é mais pesado A barra é mais pesada Entra o meu rock pesado tocando Então a coisa se destaca muito Se destacou na trilha E num personagem maravilhoso Que a Camila Pitanga está fazendo Realmente isso aconteceu Que lastrou A música voltou a toda Nas casas de todo o Brasil Porque ter música e novela É uma divulgação enorme E você sempre teve músicas e novelas Muitas Muitas Bom, em 99 Teve algo diferente na tua vida Que foi você posar para a revista Foi Isso Isso mudou um pouco a tua autoestima? Isso me ajudou muito Isso foi quase como uma prescrição médica Então quer dizer que Todo mundo que pode Não é isso Todo mundo que queira Que possa e que queira Eu naquele momento Eu estava Foi bacana Foi bacana para mim Foi bacana ser paquerada Para as pessoas mais diferentes Também Foi engraçado O que que você chama De pessoas mais diferentes? Ah, por exemplo Chegar para fazer um show em Curitiba Chegar no aeroporto de Curitiba Ter aqueles executivos Com aquelas malas 007 mil Olhando com uma cara assim De cima a baixo Foi engraçado Mudou um pouco O prisma Que as pessoas me viam Sacudiu Foi bom Fez bem para a minha autoestima Ok, agora Para a gente encerrar Marina Religião 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 na tua vida Eu não sou religiosa não Eu acho que eu tenho uma espiritualidade Eu sou cabalista Eu acompanho cabal Mas cabal não é uma religião Cabal é uma sabedoria Meus pais São católicos Eu fui criada como católica Mas eu não Eu não vou com as igrejas Não, agora Eu sou muito ligada Em algumas Palavras E Formas de pensar De agir Que também englobam O pensamento cristão Que é compaixão Que é fraternidade Que é A verdade Que é beleza Que é fazer o bem Mas se eu tiver que escolher alguma coisa Seria cabala Que é uma sabedoria muito Antiga E que Meio que ensina você O jogo da vida O jogo da vida Agora sim Em relacionamentos Amor Ou amizade Normalmente Fiz os dois juntos Parabéns então pela carreira Parabéns pelo sucesso E obrigada por Estar conosco aqui No cena aberta Aqui pela TV Assembleia Canal 16 Está tendo um prazer Um beijo para todos Aqui do Piresina Do Piaulia Prazer enorme estar aqui Tudo de bom Essa edição do cena aberta Vai ficando por aqui Mas a TV Assembleia Fica 24 horas no ar E se você quiser acompanhar A programação da TV Basta acessar o site da Assembleia Que é www.alep.pi.gov.br Até o nosso próximo encontro No cot aviation principal Antes de mais Não vai ficar parado Te cuidar do que Posso Você torriu E me propôs Eu te deixar te ir Oi Viagem te baixo E eu te comento Não chata assim, não chata nada de mim Não há atenção que eu sou Não chata assim, não chata nada de mim Não há atenção que eu sou Não chata assim, não chata nada de mim Não procuro entender que eu faço Chega na vida até Vou juntar um dia Mas não me perdi pra provar Não me perdi, mas não me perdi, mas não me perdi Não faça sentido, não faça nada ruim Só pra pensando que é você Não faça sentido, não faça sentido, não faça sentido E любим a vida Nossa âmbica inicial Você diz o que você segue Não procure entender O que eu faço só vai agradar Te agradar Hoje eu dar um dia Um prédio pra voltar E não vou pensando o que eu sou ser Mas a festa não se vê Mas a festa não se vê Mas a festa não se vê E não vou pensando o que eu sou Sou ser Mas a festa não se vê